Olá, muito bom dia! Paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Vida Abundante. E eu quero com você, nesta manhã, refletir na Palavra de Deus, deixar ela trabalhar no nosso coração, deixar que ela mude a nossa forma de ver as coisas, que ela nos corrija, que ela nos aponte a direção correta, que ela traga a bênção de Deus para nós. E nós lemos no Salmo de número 1 assim, Em outras palavras, ele não se alimenta de fontes erradas, ou seja, ao contrário, Sua satisfação está na lei do Senhor, a Bíblia, e nela, na lei do Senhor, medita dia e noite. Logo, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. É uma promessa fabulosa, é ou não é? Deus diz que, quando meditamos na Palavra, dia e noite, damos frutos. Estamos falando sobre ser uma pessoa fecunda, produtiva, uma pessoa cheia de amor, de alegria, de paz, paciência. Ele também diz que prosperamos. Há duas grandes promessas nas Escrituras sobre o sucesso. Imagina, você quer ter sucesso em alguma área. Uma das promessas é essa, ou seja, você meditar de dia e de noite. E a outra está em Josué 1, 18. Ambas dizem que o segredo do sucesso é a meditação, o refletir, o deixar a Palavra de Deus trabalhar no nosso coração. Mas talvez alguém diria, ou alguém perguntaria, o que significa meditar na Palavra de Deus? Se você procurar a Palavra ruminar no dicionário, você verá que um dos significados dela é meditar. Fazendo uma comparação assim, um pouco diferente, mas ruminar é o que a vaca faz quando masca o bolo do alimento. A vaca come um pouco de capim e mastiga até onde pode e depois engole. Fica em seu estômago ou nos seus estômagos por algum tempo. E então, pouco depois, ela arrota com um gosto diferente. A vaca mastiga mais um pouco e engole de novo. Isso é ruminar. A vaca retira o máximo dos nutrientes daquele capim. Isso é meditar. Meditar é digerir pensamentos. Meditar é neutralizar a mente para não pensar em nada. Meditar é pensar seriamente sobre aquilo que você está lendo. Você escolhe um versículo e pergunta, o que significa isso para minha vida? Ou, o que isso significa para minha vida? Fale sobre isso consigo mesmo e também com Deus. Deus é bastante específico quando diz no que devemos pensar. Você já deve ter lido Filipenses 4.8. Ele diz que devemos pensar em tudo aquilo que é maravilhoso. Em tudo aquilo que vem do céu. Em tudo aquilo que Ele nos dá para pensar. E esse versículo, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Colossenses capítulo 3.16 diz, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você precisa reservar um tempo, todos os dias. Que seja de 10 minutos, por exemplo. Para se sentar e ler um trecho da palavra de Deus e pensar sobre Ele. Depois, falar com Deus sobre isso em oração. Este é o ponto de partida da nossa participação nessa grande mudança. Nisso que Deus tem para nós. Podemos escolher no que iremos pensar. E eu quero orar hoje sobre os seus pensamentos. Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Deus para que o que ocupe a mente deste meu irmão, desta minha irmã, não seja a preocupação com a pandemia, com o desemprego, com a falta de dinheiro, com a briga do vizinho, com o relacionamento que não vai bem, coisas assim. Tudo isso merece a sua consideração. Mas, meu Deus, que ela possa ocupar a sua mente com as coisas que vêm do alto. E com essas coisas do alto, trabalhar, ó Deus, e vencer essas coisas que são aqui da terra. E muitas vezes o que fazemos é exatamente o oposto. Deixamos as coisas da terra nos dominar, ao invés de deixar que Deus ocupe a nossa mente. A palavra de Deus ocupe a nossa mente. Que essa pessoa possa, Deus, ter o hábito de ler um versículo da tua palavra. E de gastar tempo ali, Senhor, é ruminando, pensando, vendo aquele versículo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa este meu irmão e esta minha irmã, para que ela possa pensar naquilo que vem do alto. E assim fazendo, ter mais condições, ó Deus, de prosperar sobre as coisas aqui da terra. Em nome do Senhor Jesus, assim será. Querido amigo, querida amiga aqui do canal Vida Abundante, eu quero perguntar se você já é inscrito aqui no canal. Se não for, inscreva-se agora. Deixe também o seu like, o seu joinha, acione o sininho ali de todas as notificações, inclusive vocês que já são inscritos. Vejam se o sininho de todas as notificações está acionado, para que o YouTube notifique vocês. Se ele não estiver acionado, o YouTube não notifica e você não recebe a mensagem. E é importante que você receba, amém? Que Deus te abençoe, pense naquilo que vem do alto, medite na palavra de Deus e tenha um excelente dia, em nome de Jesus.